Mas eu quero saber como começou tudo isso, eu vou lá no princípio, eu sei que muita gente já sabe da sua história, mas alguns são novos aqui e querem aprender com a caminhada de cada convidado, né? Como começou a tua caminhada com Deus, a tua caminhada de fé? Minha caminhada começou aos 5 anos de idade, quando meu pai que regia um coral me colocou pra cantar uma música na igreja do R.R. Soares, eu tinha 5 aninhos. Sua família já era cristã? Toda a minha família sim, mas meu pai estava desviado um tempo, minha mãe veio pra Jesus por causa de uma cardiopatia, o meu avô levou ela pra igreja, o avô por parte de mãe, né? Levou ela pra igreja pra ela ser curada, ela foi curada e todo mundo voltou pra igreja. E aos 5 anos eu cantava na igreja já. Só que dos 13 aos 16, quando meus pais se separaram, eu tive um momento de rebeldia e não quis mais saber de ir à igreja com ninguém. Minha avó, paterna, era aquelas irmãs de oração do Coque, sabe? Bem avivada, cheia de... Olha lá, tô virando anônimo do Coque! É isso mesmo! E ela continuou orando pela família. Mas dos 13 aos 16, eu vivi tanta coisa intensa que eu conto no meu livro, que parece até que foram mais anos do que eu vivi. Eu fui pra música secular, fui ser atriz, fiz teatro lá no Teatro Barra Shopping. E não frequentava a igreja nessa época mais? Não, não ia mais. E a vida não ficou legal pra mim. A depressão me pegou nessa época, muito álcool, vontade de morrer, eu tentei algumas vezes algumas besteiras, né? Fui parar no hospital com coma alcoólico. Então, assim, essa fase dos 13 aos 16 anos, quando Jesus me salvou, foi uma fase bad. Foi uma bad daquelas de morrer mesmo. Jesus me salvou várias vezes nesse período. Você morava com seus pais nessa época? Eu morava com todo mundo. Eu morava na minha mochila. E olha só que interessante, Karina. Porque essa é uma fase que eu acho que a grande maioria dos adolescentes passam, né? Essa fase de rebeldia. Passam. Às vezes dentro da própria casa. Um causa sem causa. Exatamente. E como foi esse período e como você saiu dessa fase, né? Pois é. Eu morava na minha mochila. Eu vivia na casa da minha avó, na casa da minha tia, na casa dos amigos. O tempo todo. Eu nem sabia que eu tava sendo preparada pra ser missionária. Porque hoje eu vivo na minha mochila, na minha mala de novo. Pra todos os lugares. Mas o momento em que eu me converti é algo muito... É um ponto muito forte na minha vida até hoje. Porque eu tava muito no mundo. Tava completamente deprimida. Acabada. E eu fiz uma oração. Porque parecia até que em Deus eu não acreditava mais. Eu tava tão gelada. Tão magoada, sabe? Por tudo. Relacionamentos errados. Pessoas que tinham perfil abusivo emocionalmente. Falando. Então eu fiz uma oração. Senhor, se o Senhor é aquele mesmo Deus que eu servi com cinco anos de idade. Que eu fui batizada com o Espírito Santo e falei em línguas. Fala comigo. Você foi batizada com cinco anos também? Com línguas estranhas. Foi algo forte. Com a minha avó. Desde muito menina eu vivi o poder do Espírito Santo. Cura divina nas casas, sabe? As pessoas eram trazidas assim, doentes. A minha avó dispensava o carro. Pode ir embora o carro. Deixa a pessoa. E a pessoa levantava e era curada. O que fez você se afastar? Antes da gente voltando ao que você falou. Se você já tinha essa vida, né? Essa experiência tão forte. O que fez aos treze você mudar de rumo? O divórcio dos meus pais. Meus pais eram muito firmes na igreja. Era um casal muito perfeito pra mim. Eu tinha uma idolatria por aquele relacionamento perfeito. Eu não conseguia ver falhas nos dois. Eles eram chamados de casal vinte. E aí quando eles se divorciaram, aquele meu mundo caiu. Uma decepção forte. Foi forte. Até eu perdoar os meus pais, que foi um outro caminho. Até eu perdoar meu pai e minha mãe por tudo que tinham escolhido pra vida deles, né? Não era algo que eu tinha que perdoar por minha causa. Eu tinha que perdoar porque eles não são perfeitos. A gente tem os pais que a gente tem. E é tudo que a gente tem. A gente tem que dar amor, carinho e tem que respeitar os pais, honrar os pais. Não é se eles forem perfeitos. Não é se te tratarem bem. Não é se nunca errarem. Você tem que tratar os pais e honrar os pais porque eles são seus pais. Eu aprendi isso nessa fase que eu me converti. Então, o que me levou pro fundo do poço foi o divórcio dos meus pais, sim. E a minha rebeldia. Porque eu não posso colocar só a culpa neles, né? A minha maneira de ver. Tem gente que passa uma boa por isso e olha e continua com Jesus e entende que foi uma fatalidade, uma coisa que aconteceu, uma tragédia. Ninguém quer se divorciar. As pessoas não se casam pra isso. Mas foi o fundo do poço mesmo pra mim. E daí pra você ser resgatada dessa palavra? Foi lindo, Karina. Foi lindo o que eu vivi porque eu pedi ao Senhor. Fala comigo. Aparece na televisão. Na televisão? Você queria? Eu queria. E as coisas começaram a acontecer comigo. Eu pegava o ônibus e o motorista falava assim. Menina, volta pra igreja. Aí eu. Vocês estão me perseguindo. Não é possível. Esse motorista não sabe quem sou eu. Às vezes me chamava pelo nome. Fernanda, volta pra igreja. Eu parava na barraquinha de Cachorro-Quente. A moça do Cachorro-Quente falava pra mim. Você não foi feita pra cantar no mundo. Você é da igreja. Ela não sabia nem o que tava dizendo. Sim. Aí eu lembro que a minha turma, a minha banda, começou a dizer. Você tem voz de cantor gospel? Aí eu dizia. Eu não gosto de gospel. Eu não gosto de cantores gospel. E o meu pai começou a observar isso. Mas o mais forte foi. Eu cheguei um dia em casa. Não tinha bebido nada. Não tinha fumado nada. Não tava doida, não tava alta, nada. Eu cheguei em casa e falei. Deus, se eu me quer, fala comigo. Aí eu fui arrebatada, Karina. Como assim? Eu fui arrebatada. Eu vi. Eu saí do meu corpo. Comecei a andar pela casa. Quando eu olhei, o meu corpo tava na cama. E eu tava fora do corpo. Você tava orando, assim. Falando com Deus. Eu orei e fui dormir. Então, o apóstolo Paulo vai explicar isso como experiência de arrebatamento. Como se o próprio Deus tirasse a gente do corpo pra gente ver o mundo espiritual. Então, não foi ninguém que pregou pra mim exatamente. Foi essa minha experiência que puxou o pino da granada. Sim. Então, eu saí do corpo, vi anjos, vi demônios. Vi os demônios que tinham feito tudo pros meus pais se separarem. Como o espírito do divórcio existe. É um demônio mesmo. É algo forte. E eu vi o trabalho de feitiçaria que tinham feito pros meus pais. Eu comecei a andar na minha casa. E vendo tudo. Vendo como se tivessem aberto os meus olhos. E eu comecei a ver, assim, como eu vejo você. Como eu vejo as pessoas. Eu vi os anjos. Eu vi os demônios. Eu vi a batalha que eles estavam travando contra a minha vida. E os anjos de Deus estavam fazendo força em meu favor. E aí, em dado momento, eu vi uma luz que atravessava a televisão que tava no meu quarto, na minha sala. Nessa hora, tava na minha sala já. Eu conto isso no livro com muitos detalhes. Não tinha mais ninguém na sua casa ali? Não. Minha mãe tava no quarto doente, deprimida. Eu vi. Quando eu levantei, eu vi minha mãe deitada. E eu continuei andando na direção da sala. E você não ficou assustada no começo? Eu não fiquei. Ou não? Tava tranquila? Quando eu ia ficar com medo, escrevia, assim, no meu peito, umas letras douradas. E eu sabia que era não temas, mas não era no meu idioma. Hoje eu entendo que tava em hebraico. Eu não sabia que existia, nem que existia o idioma hebraico. E eram letras como... Sabe esses colares que a gente escreve o nome da gente, assim? De ouro, de bijuteria, seja o que for. Só que aparecia aquelas letras grandes, assim, não temas. E era o contrário. Só que eu conseguia ler no meu espírito. Não temas. E aí eu cheguei na sala, como boa filha de crente, quando eu vi um trabalho de feitiçaria feito contra os meus pais, eu fui jogar fora. Fui meter a mão pra jogar fora. Naquela hora, os demônios começaram a rir de mim. Porque eu não tinha autoridade pra jogar aquilo fora. Os demônios começaram a rir de mim. E eu fiquei chateada com aquilo, né? Falei, não pode. Eu conheço o nome de Jesus. Eu conhecia o nome de Jesus. Eu não conhecia o Jesus poderoso que podia me salvar e que podia tirar os demônios dali. Eu não tinha base legal, né? A minha vida não condizia com aquilo que eu cria, com o que eu pregava. E às vezes até eu comunicava a algum amigo. É, você dava legalidade pra eles estarem ali trabalhando. Exatamente. Então, eu não tinha nenhuma autoridade espiritual pra aquilo. Quando eu vi que eu não ia sair daquilo, Karina, eu clamei no meu espírito, dentro de mim. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me socorre. Quando eu clamei, a porta da minha sala se abriu e parecia maior. E um anjo enorme apareceu na porta. Ele tinha cabelos pra trás, assim como se ele tivesse um coque samurai, vamos dizer. Cabelos brancos como prata, assim. Prateados mesmo, brilhava. Eu conto pra você como se eu estivesse vendo agora. E uma roupa branca muito grande. Ele entrou, não falou comigo. Não falou assim, diz o Senhor. Não apontou pra mim, não fez nada. Ele entrou, jogou fora o trabalho de feitiçaria. E tudo que tinha cor foi ficando em glória. Foi ficando branco, 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 branco. Nenhuma cor resistia àquela glória que ia entrando na frente do anjo. Ali eu tive certeza que Deus estava falando comigo. E uma luz me atravessou o peito quando ele saiu. Tirou os meus pés do chão. E eu fiquei no meio do caminho, assim. E aquela luz era como voz de muitas águas. Era como muita luz. Era como uma voz de trombeta forte, grossa. Era intenso em mim. E aquela voz falou comigo assim. Não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz, jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então as de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio pra te salvar. E me soltou. Aí quando aquela luz me soltou, eu pensei. Será que eu estou morta? Eu pensei. Mas eu sabia que eu não podia estar morta, porque eu tinha que confessar a Jesus. Aí eu voltei pro meu quarto. E aquela mesma voz que eu escrevia em mim, aquela mesma palavra que aparecia, disse. Deita na sua cama. Deus falou comigo. E o nojo de deitar no meu corpo? Porque quando a gente está fora do corpo, a gente tem outra sensação do mundo espiritual. E a carne, o miserável corpo dessa morte, é a nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer. Então eu deitei no meu corpo e bati sentada na hora. Eu fiquei mais de oito horas nessa visão. Durante o sono. Durante o momento que eu orei e deitei. Até de manhã, quando eu acordei. E fui pra casa do meu pai. Ele estava morando com a minha avó. E comecei a contar igual a metralhadora. Contando tudo. E a minha avó lá na cozinha. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando todos os detalhes, né? Glória a Deus. Obrigado.